O desfile está a marcha Rosais, terra de tradições, com 50 figurantes, com letra de Padre Rubem Pacheco, música de Padre Rubem Pacheco, desenho de figurinos e adreços de Maria Freitas. A elaboração da roupa ficou a cargo de Maria de Fátima Silveira. Curiografia e direção de ensaios a cargo de Tia Ávila. Acompanha esta marcha a Filarmónica União Rosalense. Acompanha esta marcha a Filarmónica União Rosalense. Acompanha esta marcha a Filarmónica União Rosalense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BASHA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.